Acesse no YouTube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade! Tempo! Acesse no YouTube, Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade! Mundo da Barra, Mundo da Barra! Mundo da Barra, Qualidade e Exclusividade! Mundo da Barra, Mundo da Barra, Gilbala não para, Gilbala dá um tempo! Mundo da Barra, Mundo da Barra, Mundo da Barra! Fogo, terra e ar Interestelar Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibro imenso Seu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto ou longe desse universo Sigo nesse espiral reverso Espaço, vibro imenso Seu deserto Infinito seja Cedo ou tarde esteja Perto ou longe desse universo E aí? Quem é o DJ Linha de frente? É ele mesmo Pedindo o beat Estouramos pro Brasil, bairro Quando tá farra Jumbara não para Só dá um tempo É isso aí, rapaziada Gratidão de coração A galera dos paredões A galera que curte o nosso trabalho Vem com nós Estado solar de luz Entre a terra e mar Te agravitar Sou e sol e sinto Fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Interestelar 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 Mundo na farra Mundo na farra A gente tava quietinho, hein? O batidão voltou Sucesso Sucesso Mundo na farra Mundo na farra Experiente especialista Em conta notas O preferido, né? Por isso elas gostam O tempo passou Realizei todos os desejos Mas nunca faltou nada Principalmente dinheiro Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz que é BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz que é BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz a BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Mundo na farra Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Vai Gilbalo Oficial 1 Sai gra Experiente especialista Em conta notas O preferido Por isso elas gostam O tempo passou Realizei todos os desejos Mas nunca faltou nada Principalmente dinheiro Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz que é BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz a BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Então vai Joga a raba Na praça do maluqueiro Senta na BM Diz a BM do rei Ela me mamanda Enquanto eu curto um baseado Eu te fiz um pix E tu faz o teu trabalho Vai Mundo da Farra Pra bater no paredão O balão para E acordei de cara Com a sandália dela Tá parecendo até fome da Cinderela Só que diferente, muito apocalíptica Tô com cinco multa reclamando do gemido Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone e o nosso vídeo fudendo Tá salvo no iPhone e o nosso vídeo fudendo Tá salvo no iPhone e o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone, o nosso vídeo fudendo Mundo da farra, mundo da farra, atualizei Acordei de cara, com a sandália dela Tá parecendo até filme da Cinderela Só que diferente, muito apocalíptica Tô com cinco multas, reclamando do gemido Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone, o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone, o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone, o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone, o nosso vídeo fudendo É o Gilbala minha vida Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone o nosso vídeo fudendo Descendo e subindo, subindo e descendo Tá salvo no iPhone o nosso vídeo fudendo Mundo da Farra 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 Vai, glamurosa, cruze os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce bem devagarinho Ou dá uma sentadinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha e sua boca eu vou beijar Seu cabelo vou puxar Se eu te boto maluquinha, um tapinha vai O seu cabelo vou puxar Sua boca vou beijar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha Só um tapinha E vai, glamurosa, cruze os braços no ombrinho Lança ele pra frente e desce bem devagarinho Ou dá uma quebradinha e sobe devagar Se eu te boto maluquinha, um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha não dá Só um tapinha não dá Só um tapinha Só um tapinha Rapareose jorna, são de São Paulo, tamo junto Muito mais Um tapinha e sua boca eu vou beijar Seu cabelo vou puxar Se te bota maluquinha, ai, e vai E seu cabelo vou puxar Sua boca vou beijar Se te bota maluquinha Um tapinha eu vou te dar porque Só um tapinha Só um tapinha Só um tapinha Só um tapinha A bala pro 0 8 3 9 9 9 4 9 9 9 0 5 Mundo da farra Mundo da farra Vê se tá batendo aí É o batidão do rei Tamo de foca Gou se segura na equipe Segura no paredão Se concentra na batida Sobe e desce Ela dá tremidão E lá no baile de pavela Piranha tu joga forte No baile de favela Piranha tu joga forte Ela dá tremidão Vai sentadão Vai sentadão Ela dá tremidão Não para Não para não Para não Ela dá tremidão Vai sentadão Ela dá treinidão, vai sentadão Ela dá treinidão, vai sentadão Não, para, não Ela dá treinidão, vai sentadão Ela dá treinidão Valeu, meu irmãozinho, sempre o swing Atualizei Mundo da farra, mundo da farra Vai, vai Ou se segura na equipe Segura no paredão Se concentra na batida Sobe, desce Ela dá treinidão, treinidão, treinidão E lá no baile de favela Piranha tu joga forte No baile de favela Piranha tu joga forte Ela dá treinidão, vai sentadão Não, para, não Ela dá treinidão Vai sentadão, não Vai, vai, não, ela dá tudão Vai sentadão, ela dá tudão Mundo da farra! Mundo da farra! Sweet dreams are made of years Who am I to disagree? I draw the world and the seven seas Everybody's looking for something Someone they want to use you Passei de nave e ela me viu Na rua da água portando um fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz na onda do canki Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima da xereca Toma, 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 toma Mundo da farra! Mundo da farra! Oh, 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 oh! Ela vem por cima e toma Sequência diz que é me adora Quer ir pra Dubai Mas vou levar pra minha goma Temma com uma burra Fica chapada de colomba Quer usufruir de quase toda minha cana Chapada do bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Chapada do bucana, fala que me ama Toma, 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 toma Que é o Hollywood Se controla a vida vem por cima da xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima da xereca Toma, toma Mundo da farra, mundo da farra É o rei do batidão, falando de amor Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Mundo da Farra Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E aí 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 E aí